Entra pra mim, entra pra mim, entra! Na Mira da Notícia A família foi mantida refém dentro da própria residência que fica na rua Rui Barbosa, no centro de Teresina. Os três indivíduos chegaram ao local e um veículo que foi tomado de assalto por eles. O carro já tinha sido usado em outras práticas criminosas. Davi da Silva, Wagner de Oliveira Júnior e Jackson de Araújo mantiveram a família refém por pelo menos quatro horas. Segundo a Coronel Elza, comandante do primeiro batalhão de polícia, todos os três indivíduos já devem ter passagens pela polícia. Eles estavam cometendo vários delitos em toda a capital. Eles roubaram siena e com esse siena, na parte da manhã, às seis horas, eles fizeram vários delitos. E na parte da noite foi que aconteceu essa ocorrência propriamente dita. De acordo com as informações, eram por volta das dez horas da noite, quando os três elementos, já utilizando o veículo que eles tinham tomado de assalto, estavam passando aqui, na rua Rui Barbosa, no centro sul de Teresina. Eles observaram que, em frente a esta residência, algumas jovens estavam chegando, estavam prestes a entrar aqui na casa. Aproveitando, então, o momento de distração das jovens, os elementos aproveitaram, então, para agir. Eles abordaram as vítimas e, em seguida, acabaram forçando as jovens a entrarem dentro da residência. Só que os três elementos acompanharam as jovens. Lá dentro, estavam mais ainda o dono da residência, a esposa dele. Ainda estava o namorado de uma das jovens, moradora aqui da casa. E durante quatro horas, os três assaltantes mantiveram toda uma família, cinco pessoas, sob a mira de uma pistola .40. Uma pessoa que passava aqui pelo local, acabou observando toda aquela situação e desconfiou. Foi aí, então, que essa pessoa acabou ligando para a polícia. Rapidamente, a força tática do primeiro batalhão de polícia chegou aqui à residência. Nós tentamos conversar com uma das vítimas, mas fomos informados por um dos filhos do proprietário da residência, que não estava dentro da casa durante a ação, que todos ainda estão muito abalados. E que preferem não gravar entrevistas. Permanece aquele trauma e o susto, né? Graças a Deus, está todo mundo bem, mas o susto ainda permanece. Os bandidos não chegaram a agredir fisicamente ninguém, não? Machucar ninguém, não? Não, graças a Deus. A agressão psicológica te teve, claro, né? Mas as jovens, o seu pai, a sua mãe, eles já voltaram em si, mesmo com todo esse susto? Voltando aos povos. Aos povos, né? Tentando retornar à rotina. Olha aí. Tentando retornar aqui. A des sides. A desSA irs. A CIDADE NO BRASIL